A polícia prendeu o homem que planejou uma fuga cinematográfica de 53 presos de um presídio no Recife. Ele levava uma vida normal com a família em Aparecida de Goiânia. Baixinho, fora de peso e de chinelos. A aparência não sugere que este seja um homem perigoso. Mas segundo a polícia, Leandro Ferreira da Silva, o leozinho de Rio Doce, é considerado o maior traficante de drogas de Pernambuco. Preso na penitenciária de Barreto Campelo, na ilha de Itamaracá, região metropolitana de Recife, seria o mentor de uma fuga cinematográfica em que 53 detentos escaparam. Ele é suspeito de articular essa fuga, de financiar. Leandro era procurado desde a fuga em janeiro deste ano. Ele foi preso em Aparecida, cidade da região metropolitana de Goiânia, depois de uma investigação que envolveu a polícia civil de Pernambuco, do Distrito Federal e de Goiás. A polícia civil vai pedir que Leandro, desta vez, fique preso numa penitenciária federal de segurança máxima.